AOS ROMANOS 7. A LEI OPERA EM NÓS A MORTE, A LUTA DA CARNE COM O ESPÍRITO. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, nalgum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento, santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado.